Tem uma coisa importante nesse campo de identidade, tem um africano, um estudioso africano que diz o grande desafio para os pais nidos é criar uma criança sardia numa sociedade que traz toda hora pontos negativos sobre essa criança. Então, esse é o desafio, porque criar uma criança com os desafios que a sociedade traz para todo mundo já é. Para branco, japonês, negro, já é difícil. Agora, se uma criança que já tem um ponto negativo, o pai tem que dar resposta social de criar criança muito saudável. Não é isso que os pais, a gente está lutando na criação do nosso filho para fazer o nosso filho saudável, só que a sociedade facilita muito as coisas. Então, acho que esse é o primeiro elemento de se pensar sobre identidade, saúde e relações casuais. E o que eu vou perceber? Porque eu tenho uma criança branca que, de alguma maneira, acaba se sentindo superior à criança negra e eu tenho uma criança negra que acaba se sentindo inferior. Alguma dessas duas identidades estão bem? Estão falando na base da negra. 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 Estão falando na base da negra, que a gente pensa sempre no impacto do racismo sobre a criança negra. É bom lembrar que ele também impacta a criança branca. Ela também está fora do x-peço. Estão falando na expressão. Estão falando na expressão que a gente usa muitas vezes a criança branca mas se achando. o cabelo da criança negra é ruim dela é boa a pele da criança negra é ruim a dela é boa você tem uma distorção no sistema racista nas duas identidades e nas duas saúdes quando eu trabalhei com branquitude, eu trabalhei com essa dimensão doentia de um grupo que se acha superior ao outro isso é doença isso não é saudável as escolas muitas vezes os próprios profissionais que colobem os pais as mídias as novelas os brinquedos as disciplinas as disciplinas escolares também eu acho que você já falou nessa parte da ancestralidade de trabalhar eu acho importante focar nessa parte da ancestralidade veja bem a minha família no Brasil é 500 anos meus ancestrais eram negros ancestrais só que a gente vive num sistema aqui no Brasil que é uma hipocrisia eu tenho eu tenho orgulho dos meus ancestrais entendeu então eu acho que se trabalhar essa parte da ancestralidade de uma forma positiva que muitos brancos tenham o sangue negro principalmente no Brasil que é muita insiginação que veio da África então eu acho que seria um pouco positivo isso eu acho que a gente eu queria fazer um pedido para todo mundo para a gente terminar deixar a professora Cida terminar a explanação para depois coletivamente a gente intervir eu sei que o tema gera uma ansiedade em todo mundo inclusive na própria mesa mas até porque a fala da Cida sempre é muito inquietante e nos ensina absolutamente e eu sempre já disse para a professora Cida tomar a palavra mas é um segundo mesmo a Cida sempre disse que a questão da branquitude eu acho que quando a Cida foi estudou e trouxe isso para a gente sem dúvida nenhuma eu falo isso sem sem medo assim pelas pesquisas agora finalizando o doutorado que é uma das maiores contribuições na área de educação e nem sempre a gente aproveita por isso as minhas alunas que estão aqui de Fundamentos da Educação Infantil que eu agradeço a presença de Psicologia da Educação de Didática de Fundamentos e outras disciplinas que eu dei todo mundo lê o texto da Cida ainda que obrigatório né gente eu não mas esse texto que ela tem na Psicologia Social do Racismo eu acho fantástico para a educação deveria ser leitura de concurso então obrigada pessoal eu peço só que depois eu vou abrir a palavra para todo mundo eu acho que mais uns 10 minutinhos e aí eu já abro para a gente conversar então eu acho importante a gente trazer essa dimensão do estado no português como eu estou como eu me sinto e um pouco de como a distorção da escola que não traz a cultura que não traz a ancestralidade que não traz a minha colégia fora ela impacta negros e brancos impacta porque brancos e negros se sentem desconfortáveis com a herança negra por ignorância por não saber isso que ela mesmo falou quer dizer se você sabe da riqueza da cultura africana seja negro seja branco o Brasil tem três marcadores de nacionalidade principais indígena europeia e negro se eu só aprendo sobre Portugal sobre Paris sobre Itália eu nunca vou saber e sobre a África eu só vejo gente de tanga passando fome eu nunca vou entender que a grande herança que esse país perdeu por não saber o que a África tem de riqueza e muito menos o que nós tínhamos que aprender com os indígenas desse país então é um país focado na Europa é um país focado na Europa ainda por isso a gente tem essa vergonha nacional com essa mania de como é que sabe como é que tal mesmo síndrome de viroláfrica que é o brasileiro que é o e passa a vida querendo ser o que não é então retrasendo por que é importante então lembrar isso e lembrar isso enquanto saúde mental que se a gente se o país quiser ser saudável se metade da população dele é negra metade da população dele é branca e um percentual de indígenas porque já foi exterminado uma grande parte ele tem que reconhecer todas as riquezas todas as contradições as complexidades nesses três elementos é isso que assegura a saúde das pessoas a saúde mental o bem-estar e aí se eu focalizar se eu pensar num nível amplo eu penso um meio de comunicação doente quando eu penso um meio de comunicação que quando vai propor um programa para mulheres negras põe o sexo e as negras aquele cara é doente mas ele ganha tanto será que é isso que funciona? quer dizer aquele dola bela 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 lá ele ganha muito dinheiro com o programa então precisam as mulheres negras ir para cima dele para ele voltar para o globo voltar atrás não tem ainda aquele outro programa nas noites de domingo zorra total que tem um desdentado um cabelo desgrenhado que tem alguém que dá um um pente de ferro para ele alisar o cabelo como é que a minha ou ele ou ela me lembra mais quer dizer como é que meu filho e minha filha vão aprender a se sentir bem consigo própria com esse tipo de televisão minha televisão é doente eu tenho uma sociedade que lida mal com aquilo que ela é ela é negra ela é branca ela é indígena não adianta ela querer fingir que ela é escandinava ela é branca negra a gente vê tudo assim mas assim mas se eu for focar numa criança qual é o impacto do racismo qual é o impacto do abuso sexual qual é o impacto da violência seja ela qual for tem vários eu posso destacar primeiro tem um impacto sobre a memória então se eu sou uma pessoa que estou muito afetada por uma coisa que tem acontecido continuamente ou entro e saio desta sala e um dia você me pergunta você viu que bonito aqueles quadros naquela sala que você está aí do centro eu falo tem quadro lá porque eu tem um tipo de coisa que acontece na nossa atenção e na nossa memória que está relacionado a isso quando eu não estou bem eu não atento para as coisas eu saio daqui para o meu trabalho e não perceber o caminho daqui para o meu trabalho isso pode acontecer com cada um de nós mas quando eu sofro uma situação de muita violência um abuso sexual uma violência racial uma violência de gênero se é uma coisa muito violenta a minha atenção está alterada ou eu estou hiper vigilante ou não presto atenção a minha memória está alterada eu não consigo me lembrar eu não consigo me lembrar do que aconteceu do que aconteceu hoje do que eu almoceei do que aconteceu ontem eu não consigo eu estou alterada eu durmo demais ou eu não durmo alterações de sono eu durmo muito não quero mais sair da cama eu não durmo com aquele olhão estalado acordo um monte de vezes eu tenho a alteração estou pensando uma criança a alteração na relação dela ela não quer estar comigo ela não quer voltar à escola se ela tiver isso na escola o desempenho dela se já estava muito pior ela começa a faltar aquele ambiente ela não quer estar ela viveu uma situação muito desagradável muitas vezes o corte de nexo com os pais então a gente atendeu um caso lá no CERT que o menino já tinha o adolescente já tinha tentado matar a mãe duas vezes em que circunstância ele ia para a escola muitas vezes chamado de macaco e ele desenvolveu uma raiva com relação a mãe dele porque a mãe dele fez ele ver então se eu tenho isso é uma situação que nós recebemos em abril se eu tenho uma situação dessa primeiro o desconforto dele o corpo dele já está ali ele não quer chegar na escola ser chungado de macaco ele odeia ele não quer mais saber a culpa ele botou na mãe dele então o sentimento de desconforto com relação a este pertencimento é uma coisa que a gente tem que prestar atenção às vezes há uma grande dificuldade na relação da criança com os pais neste aspecto por que você me fez nele por que eu nasci linda por que esse cabelo por que meu irmão tem o cabelo bom e eu tenho o cabelo ruim então finalizando assim um pouco acho que até posso eu tinha um PowerPoint aqui pra vocês mas que a gente que o meu computador não 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 acessou não deu pra gente acessar mas uma outra coisa uma visão limitada de futuro até onde você pensa que você vai chegar uma criança que não está bem com ela mesma o seu corpo ela sempre se vê não se vê podendo ir tão longe então aqui eu estou consegui esse emprego que eu vou ficar aí alguém virar que eu não sou vinciosa talvez eu não ache eu já preveja que o ambiente não vai me permitir mas o ponto pra ficar caminhando é é pro final dessa provocação minha que eu sei que fiz uma provocação vocês querem comentar eu diria o seguinte o ponto da identidade é que a identidade está se mudando tem uma Cecília Meirelli diz assim uma parte de mim é permanente outra parte se sabe de repente então uma parte de mim vai ficar isso eu sinto a Bento minha mãe é Ruth Silva Bento meu pai João Bento nasci na casa Bento isso não vai mudar mas uma parte a gente sabe só quando a gente está vivendo tem que entender você chegou na sua casa tem alguém com o teu filho no colo bebezinho a pessoa está batendo no seu filho antes de você conversar você vai jogar o que você tem na mão depois você vai perguntar você chegou entrou no seu quarto a sua melhor amiga está com o seu marido uma outra pessoa vai surgir eu estou trazendo exemplos radicais só pra gente lembrar que tem coisas nossas que a gente só vai saber como a vida vai colocar a gente na frente já está vivendo como eu sou uma pessoa super tranquila como eu sou uma família como eu sou legal como eu sou ética aí eu chego e encontro uma situação dessa a vida me põe num negócio desse surge uma outra círita que eu não sei vou saber lá na hora ela vai se apresentar então a identidade tem essa dimensão a identidade tem a dimensão do que permanece uma parte uma parte de mim é perna quente uma parte se sabe de repente uma parte de mim almoça e janta outra parte se expanda né eu gosto muito desse poema porque ele traz dessa poesia traz essa mudança que a identidade pode ter que eu posso fazer com meu filho e com a minha filha que eu posso reposicionar ela sobre o seu cabelo eu posso dizer pra minha filha branca o seu cabelo liso é lindo mas o cabelo da tua amiga é crespo é maravilhoso também é assim que eu tenho que ser na minha filha branca posso chegar pra minha filha negra que disse deixa eu falar que o meu cabelo lá é lindo e posso brincar com isso como a Elisa Lucenda que diz que cabelo ruim é aquele que abandona a cabeça não é isso não é real filho só tá bom tá aí com a sua cabeça ruim eu que abandona mas eu posso brincar de tantas maneiras com essa ideia né e hoje eu tenho tanto na rua uma expressão positiva do cabelo crespo fortalecer isso então eu tenho várias maneiras de fortalecer a minha filha meu filho através da sua história da história do seu grupo da sua trajetória eu tenho muitas maneiras obrigando as escolas a ensinar a história da África porque elas já deveriam estar fazendo isso cada vez mais implementar a LTV alterada pela lei 10.639 porque quando eu aprendo sobre a história do meu povo do meu grupo eu começo a me sentir melhor comigo mesma eu pertenço àquele grupo que fez essas coisas tão interessantes aquele grupo onde as pessoas não precisam ficar 3 dias sem tomar banho como na Europa porque tem mil em todo canto todo mundo toma banho o tempo inteiro eu posso brincar com isso não é isso? eu posso brincar com isso então eu posso trazer pro meu filho a positividade do seu português do seu português e da sua transcendência então eu posso prepará-lo pra uma discriminação dizer você vai sobre a discriminação eu posso fazer isso eu posso trazer coisas positivas na sua cultura ele mesmo preparando ele pro não limite você pode tanto quanto qualquer uma criança obrigada bom pessoal é isso eu acho que isso nos inquieta eu converso muito com a professora Cida e a gente dentro disso algo e também com as alunas a partir da experiência que a gente adquire em sala de aula uma questão que eu coloquei pra Cida Cida Bento foi a seguinte porque é que a gente não tem cursos de pós-graduação como psicologia da educação com ênfase em danos psíquicos provocados pelo racismo por uso do racismo e eu acho que não tem outra pessoa como a Cida pra fazer isso e a gente vem pensando né empresa com certo vem pensando nesse tipo de curso vem pensando em como trabalhar os cursos voltados na educação especial com aulas em ecoterapia e pensar coisas desse tipo são urgentes se a gente quiser construir realmente uma educação diferente da que a gente tem então eu vou abrir pra perguntas tá certo por favor emirar emirar vou abrir pra cinco perguntas você